Música Recebendo aqui um time que vai fazer a pista incendiada Música Hey everybody, we are on the way to the exciting party You are always where I need you to be Stay with me forever Call my name and I'll be there Follow me wherever I will fly I will fly I will fly Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.